Ouviram de Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, um brado retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou do céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil Um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Se em teu formoso céu Isolio e lípido A imagem do cruzeiro Esplandece Gigante Pela própria natureza Esperas forte Impávido Impávido Colosso E o teu futuro espelha Tua grandeza Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente Em berço esplêndido Ao som do mar E a luz do céu profundo Fulguras Ó Brasil Floral da América Iluminado Ao sol De um novo mundo Do que a terra Mais garrida Teus risones Lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida Em teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve Salve Brasil De amor eterno Seja símbolo O lábaro Que ostentas Estelado E diga o verde Lobo Desta flórmula Paz no futuro E glória No passado Mas se erguis Da justiça A clava Forte Beberás Que o teu Não foge A luta Nem teme Quem te adora A própria morte Terra Adorada Adorada Entre outras mil És tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos Deste solo És mãe Gentil Padre amada Amém 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 Amém